A lua, a lua, a meia, oito, a lume, a cacau, a vó, a chua, 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 a chua. Onde está-la sentada na aranha? Onde está-la sentada na aranha? Ó mar alto, ó mar alto Ó mar alto, sem ter fogo Ó mar alto, ó mar alto Ó mar alto, sem ter fogo Mas vá lá no mar alto Doentei, nós vou pé junto Ó mar alto, ó mar alto Onde nós vou pé junto Ó pretalhas tão lindas, tão belas Onde eu ia passear Ó pretalhas tão lindas, tão belas Onde eu ia passear Onde estava sentada na aranha Ó mar alto, ó mar alto Onde está-la sentada na aranha Ó mar alto, ó mar alto Amém. O que eu dei as caminhas, tão belas, onde eu ia passear? O que eu dei as caminhas, tão belas, onde eu ia passear? Onde eu estava sentada na areia, apanhadas no mar? Onde eu estava sentada na areia, apanhadas no mar?